A arrecadação total federal que inclui impostos, contribuições federais e outras receitas como royalties do petróleo totalizou R$ 104,2 bilhões em agosto, registrando um crescimento real de 10,78% em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse é o melhor resultado da arrecadação para meses de agosto desde 2015. Também foi o maior aumento mensal registrado em 2017. Os indicadores mostram a recuperação da economia. A expectativa é que esse comportamento se repita pelos próximos meses, sinalizando que o país deixou para trás a crise e consolida o crescimento econômico. Sempre que as importações apresentam um crescimento real, isso significa que nós estamos visualizando lá na frente um aquecimento da atividade econômica, porque os bens importados são majoritariamente matérias-primas para a indústria e alguns itens já acabados. Então, representa uma recuperação da capacidade de consumo por parte das famílias e por parte das empresas, adquirindo produtos semi-elaborados e matérias-primas, isso significando um aumento da demanda agregada. A alta da importação em 6,2% é um importante termômetro do cenário econômico. Os indicadores macroeconômicos estão sinalizando o rompimento da inércia recessiva. Sempre que esse movimento acontece, é muito provável que nós tenhamos um reflexo direto na arrecadação dos tributos. O mês de agosto foi exemplo. Essa variação de dois dígitos positiva está em linha com o desempenho dos indicadores macroeconômicos, sobretudo indicadores que medem o consumo no varejo e a produção industrial.